Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer isso aqui que eu fiz. Não estou linda? Então gente, hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos estar alongando os nossos cabelos de uma forma não muito cara e também de uma forma super prática. Nós podemos colocar e tirar o nosso cabelo a hora que nós quisermos, não é legal isso? Muito legal. Então, eu tenho um casal de amigos meus aqui no Rio Grande do Sul que vendem esses cabelos maravilhosos, tá? E eu vou deixar hoje aqui o link deles, da loja deles no Mercado Livre. São pessoas de confiança, muito legal. E eles me apresentaram com esse cabelo maravilhoso, eu adorei, tá? Então, que nós podemos estar fazendo o uso dele para uma festa ou simplesmente para nós trabalharmos, para o nosso bem-estar, né? Para você se sentir melhor ou não. Os cabelos que eles têm são de todas as cores, né? Se você usa cabelo castanho, cabelo loiro, cabelo vermelho, cabelo marrom, eles têm de todas as cores. É muito, muito, muito bacana e eu vou falar agora, então, um pouquinho mais desse cabelo para vocês. Ele vem assim, embaladinho, com todas as explicações necessárias aqui também, tá? Super bem organizadinho e quando você abre e você tira o cabelo fora e vai usar, depois você pode fazer essa mesma arrumaçãozinha. Puxando aqui, você vai retirar o cabelo. Tem uma telinha, esse cabelo, na verdade, eu já retirei ele daqui de dentro, por isso que eu estou com a telinha aqui em cima, tá? Mas, na verdade, a telinha vem toda pegando, segurando todo o cabelinho, bonitinho. E aí é só você retirar daqui de dentro, com cuidado, tá? Todo o cuidado do mundo. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, nós estaremos, essa faixa aqui embaixo eu já retirei. Existe uma coisinha que segura aqui, ó, aqui, gente, ó, essa coisinha aqui, ela está presa aqui. Então, para você ter todo o cuidado do mundo, você pega esse negocinho aqui e enfia no buraquinho de novo, assim, ó. Então, ele vai sair do outro lado e vai desprender a primeira faixa, tá? E assim você vai fazer sucessivamente com as três faixas. As faixas, elas vêm por tamanho, tem a menorzinha, que é onde nós vamos estar usando ela na nuca, aí vem a média, que nós vamos estar usando no meio, e vem a maior, que nós vamos estar usando na parte bem de cima do cabelo. Esse plásticozinho também, que eu mostrei para vocês ali, que você pode estar enfiando, assim, dentro do mesmo buraquinho, mas também nós podemos estar cortando ele com a tesoura, tá, gente? Não somos obrigadas a tirar daquela maneira. Cada um faz, ó, você pega ele, puxa um pouquinho para fora e corta só o plásticozinho, tá? Segurando aqui na mexinha, ó, ele já vai desprender desse lado. Desse lado, ele terá o mesmo pásticozinho, que você pode estar tirando ele delicadamente, como eu falei antes, enfiando aqui no mesmo buraquinho, como também pode estar cortando. Acho que todo mundo vai preferir cortar, né? Então, vamos lá. Cortamos e tiramos a segunda faixa. E essa é a maior de todas. Então, nós vamos começar com a menor. Então, você tem lá aquela festa e você quer esse cabelo maravilhoso para essa festa. Normalmente, nós temos, assim, quem não tem uma vida social muito agitada, tem, em média, três, quatro festas por ano, assim, que são mais importantes, são mais luxuosas. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui no meio da orelha, tá? Essa é a primeira divisão. E nós vamos fazer assim. E vamos prender o cabelo. O ideal, gente, se você quiser, por exemplo, que tenha certeza que não vai cair o cabelo, que você vai dançar bastante e o cabelo esteja lá firme, forte, é você fazer uma trancinha. Então, olha aqui, o primeiro cabelo, ele tem quatro presilhas, tá? Então, você vai fazer o quê? Quatro trancinhas. Você pega bem aqui no cantinho aqui e faz a primeira trancinha. Depois, vai medindo, tá? Você vai colocar aqui a faixa e vai medir onde elas estão e vai fazendo trancinha. Isso é um modo profissional de colocar. Eu não tenho como fazer aqui pra vocês, porque eu não consigo me enxergar ali atrás. Se tivesse uma outra pessoa me fazendo, eu conseguiria. De um centímetro de cabelo, sabe? Quase nada. E de largura, né? De cada trancinha. Daí você vai fazer três partezinhas e vai começar a trançar. Você vai trançar com aquela trancinha bem pequenininha. E vai pegar uma borrachinha daquelas bem pequenininha também e vai prender o cabelinho ali. Porque daí fica muito mais bem preso o cabelo. E você não podendo fazer isso, você vai abrir todas as presilhas, tá? Normal, aqui estão duas, estavam abertas já. E você vai começar a fazer assim. Você vai fazer aqui, ó. Ó, vai colocar aqui. Vai bem perto da raiz. Pega o teu cabelo. E prende ela. Depois você vai pra próxima. Coloca no cabelo. E prende a presilha. Vai no próximo. Coloca no cabelo. E prende a presilha. Vai no próximo. Coloca no cabelo. E prende a presilha, ó. Tá bem preso. Bem preso mesmo. Aí nós soltamos o cabelo por cima. E vamos à próxima divisória. Que é um pouquinho pra cima. Eu tô enxergando somente na câmera, tá? Então me perdoe qualquer erro. Nós fizemos mais uma camada pra cima aqui de uns dois dedinhos. Se você tem cabelo crespo, por exemplo, ou se você tem bastante cabelo, você pode estar colocando ela bem mais pra baixo do que eu botei aqui. Eu coloquei quase no final da minha orelha. Mas pra quem tem bastante cabelo, pode colocar até no final da orelha aqui embaixo. Vai depender da quantidade de cabelo que você tem e de como o seu cabelo se distribui. Se ele é meio crespo, assim, é mais fácil de colocar. Agora vamos colocar na segunda faixa. A segunda faixa, ela é um pouquinho maior. E nós vamos colocar, assim, ali na divisória. E nós vamos estar medindo. Que ela tem que ficar na mesma medida aqui, ó. Quanto que ela tá próximo da tua orelha aqui e próximo da tua orelha aqui, tá? Ela tem que tá igual. E aí nós abrimos todas as presilhas. Aqui vocês podem ver que ela já tem cinco. Ó. E vamos lá colocar então. Aqui eu já adaptei. Então, nós vamos virar aqui pra mostrar pra vocês. Já vamos ver se tá tudo certo aqui. Então, você coloca aqui a primeira, fecha, vai na segunda, fecha, vai na terceira, fecha, vai na quarta, fecha e vai na quinta e fecha. Solta o cabelo. Ó. Já está ficando um cabelão. Nós vamos soltar aqui agora. E a última faixa, ela já vai vir mais pra frente aqui. Então, nós vamos abrir aqui, ó. Mais ou menos, tu vai olhar aqui onde que ela ficou a última, um dedinho pra cima. Aí você vai dividindo o cabelo, tá? Ela não pode ficar parecendo, tá? A gente não tem que esconder ela. Fazer de conta que o cabelo é natural. Vamos prendendo. E automaticamente, fazendo toda a volta na cabeça. Pronto. Mais ou menos, pronto. Você vai olhar. Qualquer coisa, tem que prender mais um pouquinho. A outra faixa, ela é maiorzinha ainda. Tá? Olha que linda. Então, nós vamos abrir todas. Ó. Essa aqui. Nós vamos virar ela assim, do lado direito. E adaptar aqui. E olhar também aquelas medidas que eu te falei antes. Mais próximo, mais direitinho possível dos dois lados, tá? E daí é só começar a fechar. Bota a primeira. E fecha. Bota a segunda. E fecha. E assim por diante. Pronto. Soltamos o resto do cabelo. E vamos ajeitando com as mãos. E pronta aqui. E pronta aqui. Olha só, gente. Que linda, né? Maravilhoso. Você vai lavar esse cabelo de vez em quando, tá? Não é pra colocar toda hora pra lavar, porque ele não vai te durar muito. Você, o nosso cabelo natural, ele precisa ser lavado um dia sim, um dia não, por causa da raiz, que fica super suja. Agora, o fio do cabelo, na verdade, não suja tanto. Isso aqui, então, se você vai usar ele toda semana, por exemplo, ou duas vezes por semana, ou todos os dias, você vai lavar alguma vez por semana. Tem que ter todo esse cuidado. Eu vou me distanciar agora um pouquinho da câmera pra você ver todo o jeito que ficou atrás, na frente, e coisa e tal. Pra vocês sentirem que lindo. Quando tu toca ele, parece cabelo natural. Não tem diferença, assim. É claro que o nosso cabelo é um pouco mais macio, aquela coisa toda. Mas ele tem uma maciosidade muito legal também. Muito legal mesmo. Eu gostei muito. Tchau. 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 E aí, depois de você colocar, você pode ir numa festa com ele. Você pode até dormir com ele. Se você fizer as trancinhas, como eu falei, você vai conseguir, inclusive, dormir com ele. Usar dois ou três dias seguidos. Você também pode fazer ele preso, né? Você pode prender, assim, com o seu cabelo junto aqui e fazer um penteado. Esse cabelo, ele resiste a temperaturas, tá? Só que eu não aconselho você ficar fazendo muito uso da temperatura nele, não. Porque eu ainda não falei, mas eu vou falar agora. É uma fibra sintética, tá? Não é cabelo humano, tá? É um cabelo sintético que imita muito bem o natural, o humano. Eles falam, né, que o cabelo resiste a chapinha, o babyliss, que nós temos que pegar uma pequena mexinha e fazer um teste para nos assegurarmos de qual é a temperatura ideal para esse fio, para cada fio. Mas eu não aconselho não, gente. Não. Olha, como profissional cabeleireira que eu sou, eu não sou somente uma usuária do cabelo. Eu indico a você, assim, que não use temperatura alta no teu cabelo, nesse cabelo, tá? Então, assim, existe todos os tipos de cabelos para vender. Você vai entrar ali na loja da minha amiga, do meu casal de amigos, e você vai ver que tem lá cabelos. Se você tem cabelo liso, compre cabelo liso. Se você tem cabelo crespo, compre cabelo crespo. Se você tem cabelo afro, compre cabelo afro. Se você tem cabelo liso em cima aqui, que nem o meu, e queres usar um ondulado, que nem esse aqui embaixo, pode comprar. Então, um ondulado. Compre da tua cor de cabelo também, para que você não precise fazer nada. Você simplesmente vai usar e ficar ativando. Eu aconselho assim. Para lavar esse cabelo, nós vamos utilizar uma bacia, tá? Você vai colocar numa bacia água com creme. Somente creme, não precisa usar shampoo, tá? Porque você sabe que mesmo o nosso cabelo natural, nós não precisamos estar usando shampoo no comprimento do cabelo. Somente na raiz, que é onde tem a oleosidade. Então, esse cabelo aqui não precisa estar usando shampoo nele. Nós vamos utilizar o quê? Nós vamos estar utilizando o creme. Pode ser qualquer creme para cabelos. Ou até mesmo um creme hidratante, coisa e tal. Nós vamos colocar um pouquinho na água e nós vamos fazer assim, tá? Colocando o cabelo dentro da água. Não precisa esfregar, não precisa fazer nada. Várias vezes, subindo, descendo. Trocamos a água, colocamos de novo. E aí, colocamos uma água pura e enxaguamos. Então, enxaguamos bem. Não há necessidade de torcer, não há necessidade de amassar, nem nada. Nós simplesmente colocamos ele em algum local primeiro para escorrer toda a água, como se fosse assim um tapete de lã, uma... Qualquer coisa assim que tenha peso que é de lã, que não pode esticar muito, é a mesma coisa. Então, você vai colocar ali para sair totalmente a água, o peso. Depois que saiu, aí você pode até pendurar ela ali, um varalzinho, bem bonitinho, para não marcar, para secar totalmente. Também não aconselho a usar secador. Mesmo que diga ali na embalagem que você pode usar o calor, não aconselho a usar. Deixa secar natural e depois você volta a usar. Lembrando que você pode usar ele várias vezes para depois lavar, porque ele não vai ficar com cheiro. A menos que você fume, ou que você esteja em um ambiente que todo mundo fuma, e daí vai ficar aquele cheiro de cigarro, coisa e tal. Senão, não há necessidade, gente, porque ele não vai pegar muita peira, até porque ele é sintético e não tem as escamas abertas como o nosso fio de cabelo. Então, é isso. Acesse aí a loja dos meus amigos, compre. Você vai gostar muito, escolha a cor, tudo. Se você tem cabelo curto e tem sonhos de, de vez em quando, usar um cabelo assim... Tudo assim, né? É legal, pra caramba. Eu acho que o que traz felicidade pra gente é o que importa nessa vida, viu? Porque dessa vida nós nada levamos. Muito obrigada por você estar aqui no meu canal. Grande beijo pra todos vocês que estão aí do outro lado. E pelo carinho que cada uma, cada um de vocês dedicam a mim, tá? Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau